Parei, parei, não tem jeito não. Ih, é muito burro. Ih, é muito burro. Ih, eu tenho que dar um perdido. Manda dar um perdido aqui pra minha casa, tem um quarto sobrante pra ele. Ih, é. E tu vai no Elvo, na Mirella? Pode ser. E depois tu vai... Eu não gostava que você sabia que você gostava de ser foda, não. Eu podia ir na dessa, depois? Não vai cuidar da Mirella. Ih, não. Vou vender a premida pra fazer rifa, eu vou aumentar meu pepino, bobona. Ih, ih, ih. Coitado. Pode, pode, chat. A Mirella falou que o U é muito lento, o frango é melhor. Ih, ela... Ih, a Mirella tá no chão. Valeu, Mirella, tamo junto, só tem o fã. É nóis. Olha lá, olha lá, olha lá, valeu, valeu, Mirella. É nóis. Beijo no coração, minha linda. Tamo junto, meu amor. Beijo. Precisa. Eu vou pedir férias também, ano que vem. Quando lançar outro. Tu vai ser chamada de novo, tu? Ah, lá, tá no chão. Valeu, é nóis, tamo junto. Obrigado, é nóis, meu brote. Tamo junto, irmão. Beijo no corpo. Pô, tô agradecendo a minha fã também, hein? Você chama isso aí de meu amor? Meu amor, minhas faixas rosa. Meus fãs, outra... Tomara que o John Vlogs pegue você e te dê um pau. Tomara que te amasse na minha fã. Tomara que ele quebre sua cara. Sabe por que ele fez no ti? Aqui, minha filha. Tomara que ele quebre sua cara. O que que é isso? Quando ele me... O que que é isso? É uma briga de rua, porra. Ah, desgrava a puta. Vem, John Vá. Vem, filha da puta. A pessoa não quer... Vai querer... Vai querer... Vai querer magu do FNX ensinou ele. O divino é que... Gancho. Calma, Chu. Calma, Chu. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. E pega a Mirela pra mim. Então pega quem? Nada, ninguém. Vai pra lá. Vai, fecha a porta. Vamos aí, na moral, cara. Não, eu vou falar um negócio com você. Desencosta de mim. Não vou falar, não. Agressor. Tá arrependido. Você que é, pô. Eu sou mesmo. Então sai daqui. Ó, vocês vão lá no meu tic-taco falar pra ver o agressor. É eu que bato nele. Olha aqui. Agora eu tô falando sério. Você para, tá? Que a menina tá com o John Vlogs lá na casa dele. Namorando? Não sei se ele tá namorando. Tá só pegando, cara. Você é casado? Soldada. Ó, só não vou te bater porque minha mãe vai te machucar. Eu vou machucar a sua cara. Você parece fogo no cu, tô te falando, tá? Nós é casado? Nós tá namorando de namorico, pá. Nós não é casado. Casado quando bota aliança, bar na igreja, bar. Nós não é casado. Nós é casado? Amanhã a gente vai no shopping e eu quero uma aliança, tá? Só pra você deixar de contato. Ih, o caralho! Eu não tenho dinheiro. Você tem sim, gente, ABM. Eu tô falando sério. Vender pra mim tá meu negócio. Vou colocar nesse dedo aqui. Tá arrepreendido. Claro que eu tô falando essas coisas. Calma aí, chega pra lá, deixa eu ver. Claro que eu tô errado. Tá arrepreendido. Tá arrepreendido.